Olá, está no ar mais um Espaço Comunidade, um programa produzido pelos alunos de comunicação aqui na Universidade de Guarulhos, e eu sou o Henrique Ribeiro. No próximo bloco você confere a agenda cultural dessa semana, e também verá uma entrevista com o lutador de kickboxing César Almeida, e também um bate-papo com a professora Ana Maria Carr, que é coordenadora da clínica de fisioterapia da Universidade de Guarulhos. Não saia daí, o Espaço Comunidade volta já. Confira agora a agenda cultural dessa semana. Até o dia 18 de maio, acontecerá o espetáculo intitulado Na Pele, apresentado todos os dias a partir das 20h. Em uma mistura de dança e teatro, o espetáculo coloca em cena os conflitos e as angústias das pessoas que vivem sobre constante policiamento, sobre como seus corpos devem ser ou como não devem ser. Trata-se do olhar que marca, impede e inscreve na pele do outro a dor da diferença. Para mais informações, acesse o site ccsancopa.wordpress.com ou ligue para 24591813. A entrada custa 10 reais a inteira. O espetáculo acontecerá na Rua dos Coqueiros, número 74, em Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo, no Teatro Nelson Rodrigues. No dia 3 de maio, a partir das 8h, será realizado o 17º Festival Musical, que reúne cantores amadores da música japonesa no Brasil, para um evento beneficente que acontecerá no pavilhão comunitário Shibata Miyakoshi Ikoi, no Sono. Para maiores informações, ligue 2963 2538. O evento será realizado na Rua Jardim de Repouso, São Francisco, número 881, Parque Maria Helena, Guarulhos, São Paulo. No dia 2 de maio, das 9h às 12h, o Bosque Maia receberá o Pilates Day, Pilateando no Bosque, um evento internacional realizado anualmente, em todo o primeiro sábado de maio, onde acontecem simultaneamente diversas atividades ligadas ao método Pilates em todo o mundo. A intervenção no Bosque Maia terá a participação da Pilates por Adriana Trota. O evento tem entrada franca, e acontecerá no Parque Renato Maia, Guarulhos, São Paulo. Até 10 de maio, acontece no Centro Municipal de Educação Adamastor a exposição de imagens que registra o dia-a-dia da peregrinação de alegria e de fé dos grupos de folias de reis. Dentre os expostos no Instituto Marungo de Cultura está Os Mensageiros dos Santos Reis, uma das três companhias de folias de reis que atua em Guarulhos. A entrada é franca. A exposição acontece na Avenida Monteiro Lobato, número 734 Macedo, Guarulhos, São Paulo, e está aberta de segunda a sábado, das 8 às 17 horas. Música Essa foi a Agenda Cultural dessa semana. Confira agora a entrevista com o lutador de kickboxing César Almeida, que é paciente da clínica de fisioterapia da Universidade de Guarulhos. Aqui na UNG eu comecei em abril de 2014 com o professor Sabag, ele que me trouxe para tratar aí. Tive uma lesão, faltava um mês para minha luta e eu tive que cancelar a luta porque eu fraturei a mão nos treinamentos. Aí o Sabag, como ele é do esporte também, acompanha lá e ele me trouxe para tratar aqui na Universidade. Esse primeiro durou uns três meses, até chegar a minha luta do cinturão, do título brasileiro, que foi em setembro. Voltei até melhor, até mais forte, ficou melhor essa mão aqui do que a direita. Ótimos professores e os alunos são bem direcionados e são muito bons, a galera trata a gente muito bem. Recomendo sim para todo mundo que precisar ir no esporte aí. No próximo bloco, você confere a entrevista com a professora Ana Maria Carr. Ela é a coordenadora da clínica de fisioterapia da Universidade de Guarulhos. Não ceda aí, o Espaço Comunidade volta já! Se a vida é feita de escolhas, o que faz de você um vencedor? É acordar com vontade de conquistar o mundo? Ter hábitos saudáveis? Correr atrás dos seus sonhos? É, é tudo isso! Além de, claro, estudar numa instituição que te oferece as ferramentas certas para sair da mesmice e vencer. Então, seja um vencedor! Faça a UNG, Vestibular 2015, inscrições abertas! Estamos de volta com o Espaço Comunidade. Hoje com a presença da professora Ana Carr, falando um pouco mais sobre o tratamento de fisioterapia da Universidade de Guarulhos. Tudo bem, professora? Tudo bem, como vai? Professora, fala pra gente o que é esse tratamento de fisioterapia. Bom, o tratamento de fisioterapia, ele é baseado nas ciências do movimento e também nas ciências médicas. E todo esse tratamento é feito de acordo com ou as doenças ou a prevenção dessas doenças. Que pode ser tanto a reabilitação, que é o tratamento das doenças, quanto pode ser a prevenção para que essa doença não exista. E a gente melhora a qualidade de vida e prolongue a vida do ser humano. Ah, legal! Professora, existem alguns tipos diferentes de fisioterapia? Você falou que tem da lesão, para prevenir a lesão. Tem algum tipo de fisioterapia mais específico? Sim. Na fisioterapia nós temos algumas áreas. Área de cardiovascular e pneumologia, pediatria, neurologia, tanto adulto quanto pediátrica, esporte, ortopedia e traumatologia e também a saúde da mulher, saúde do idoso, saúde do trabalhador ou saúde coletiva no geral. Então, tem uma fisioterapia específica para cada lesão, para cada doença, para assim dizer, certo? Sim. Cada área da medicina tem não só a parte de tratamento, como a parte de prevenção. E na fisioterapia é a mesma coisa. Não só a gente reabilita a pessoa ou traz essa pessoa para a vida normal ou mais perto do normal, ou então a gente faz com que ela não tenha esses problemas no futuro. Trabalhando com a prevenção e também com a saúde coletiva. Professora, como funciona esse tratamento? Quais são as práticas realizadas no tratamento? O tratamento da fisioterapia, a gente dividindo em dois locais, em dois módulos. O módulo de tratamento é o módulo em que a gente vai trazer com que essa pessoa tenha a melhor qualidade de vida. Então, por exemplo, uma pessoa teve uma fratura de braço e esse braço ela usa para trabalhar. E aí a gente faz o tratamento de reabilitação desse braço e faz com que ela tenha uma melhor capacidade depois para voltar ao trabalho. Então a gente quer que ela volte ao trabalho, a gente quer que ela volte a escrever, a gente quer que a dona de casa volte a cuidar da casa dela. Então a gente faz com que ela tenha as atividades de vida diária melhor possível dentro do que aconteceu, do problema que aconteceu. E a gente tem também o módulo de prevenção e esse módulo de prevenção a gente trabalha com atenção primária. Então quando a gente fala de atenção primária, a gente fala de orientação, de fazer com que essa pessoa entenda o que pode acontecer, entenda o trabalho dele, por exemplo, na saúde do trabalhador, a gente chega numa empresa, a gente avalia todos os riscos que esse trabalhador pode ter e a gente previne com que ele tenha lesões e que depois pode acarretar em algum ônus para a empresa. Professora, quem que pode participar desse tratamento? Aqui na universidade nós estamos abertos para qualquer área da medicina e da fisioterapia. Então qualquer pessoa que tenha ou uma lesão ou que tenha uma sequela de alguma doença ou então um grupo, que a gente pode trabalhar também com esse grupo com a parte de orientação e prevenção. Professora, alguma preindicação? Precisa ter alguma recomendação médica ou essa pessoa comparecer na universidade? Não, o fisioterapeuta, segundo a Organização Mundial de Saúde e segundo o nosso Conselho Federal, ele é uma pessoa de primeiro contato. Então ele é um profissional do primeiro contato. O que é esse profissional? A pessoa sente um desconforto e ela chega primeiro nesse profissional. Então, por exemplo, uma dona de casa que está com muita dor na mão, no ombro, no braço, enfim, ela está lá com aquele braço com problema. E aí ela não precisa ir ao médico para ver o que ela tem. Ela tendo essa dificuldade, ela pode ir diretamente para o fisioterapeuta e o fisioterapeuta vai fazer a avaliação dentro daquela alteração que essa pessoa tenha. E depois ele pode encaminhar para um exame ou até encaminhar para um ortopedista para que ele possa fazer realmente o diagnóstico desse paciente. Então o primeiro contato da pessoa deveria ser sempre o fisioterapeuta, certo? Em alguns casos sim. Aqui no Brasil essa cultura ainda não é uma cultura muito utilizada. Mas em outros lugares do mundo as pessoas já sabem. Eu tenho uma dor, eu tenho um problema respiratório ou eu estou com alteração neurológica. Ele não necessariamente vai ao médico, ele pode ir para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai fazer a avaliação funcional. Ele fazendo a avaliação funcional, ele vai pedir, então assim, tudo bem, você tem essa lesão. Só que agora eu preciso saber um pouco mais sobre ela. Aí ele encaminha para o médico e o médico vai fazer todos os exames e os encaminhamentos necessários para descobrir ou para fechar o diagnóstico da doença. Então o fisioterapeuta, ele trata a dor, não o que ocasiona a dor, certo? É um trabalho conjunto. Na verdade ele vai tratar a sequela ou ele vai tratar a dor ou o que está ocasionando. Mas ele também pode ser o primeiro tratamento ou o tratamento único de uma doença. Não necessariamente você precisa tomar medicamentos e fazer fisioterapia. Só a fisioterapia já é o tratamento. Vai depender, já vai depender da doença ou da situação. Professora, alguma restrição de idade para fazer a fisioterapia? Não, não tem. Nós atendemos desde os bebês prematuros, os pequenininhos que nascem antes do tempo, até o último dia de vida da pessoa. Até os idosos. Até os idosos, o último dia de vida, enfim. A gente não tem restrição. Cada área vai ter o seu atendimento específico para a idade. Professora, você falou aqui dos problemas respiratórios que também são tratados pela fisioterapia. Esses problemas, o que são esses problemas respiratórios? Olha, os problemas respiratórios, aqui no Brasil a gente é muito sazonal. Como nós temos as estações definidas, a cada mudança de estação, que a gente chama de sazonal, a gente vai ter algumas alterações no tempo. E algumas pessoas sofrem mais desses problemas. Por exemplo, os idosos, as crianças e as pessoas que fumam, que são os tabagistas. Eles têm um pulmão mais sensível. Então, eles estão muito sensíveis à poeira, ao pólen das árvores ou das plantas, a produtos químicos. E, de acordo com o tempo, por exemplo, no outono em que você tem um tempo mais seco, em que você tem mais partículas de poeira, essas pessoas ficam mais sensíveis. Então, elas desenvolvem renite, desenvolvem sinusite. Pode ter um problema mais sério com um vírus ou uma bactéria, desenvolvendo uma pneumonia. E aí, a gente vai tratar exatamente isso. Professora, e no caso da asma? Ela tem um atendimento especial pela fisioterapia? Ela tem alguma atenção especial? Sim. A asma, ela é uma doença que tanto acomete crianças quanto os idosos e os adultos, enfim. Só que ela é muito mais comum com essa fase do crescimento. Então, muitas crianças desenvolvem asma, né? Elas têm que ter uma predisposição para desenvolver a asma. E a asma é muito incapacitante. Dentro dos graus da doença, nós temos aí três ou quatro graus que vão piorando com o tempo, né? Então, não necessariamente a criança vai ficar só pior no idoso. Ela pode já desenvolver um grau três, grau quatro, ainda criança. O que que vai depender disso é o tipo do tratamento que ela recebe ou não. E pra fisioterapia, a asma é uma das coisas muito importantes. Porque a gente acaba também prevenindo. A pessoa, ela faz duas a três crises por mês. E no ano, ela faz, mudando a estação, ela faz as crises. Três ou quatro vezes no ano, crises importantes. Então, a gente acaba trabalhando com essas pessoas. Ensinando essas pessoas a terem menos crises. Então, a gente trabalha com exercícios, com orientação, com um tratamento mesmo intensivo da fisioterapia. Que essa pessoa, ela aos poucos, ela vai diminuindo as crises dela. Chegando até assim. Sair de uma asma grave pra uma asma leve ou moderada. Então, a gente consegue, sim, minimizar os problemas e fazer com que ela não tenha mais crises. Então, no caso, a fisioterapia ajuda a diminuir a asma, certo? Sim. A fisioterapia, sim. E a fisioterapia é um dos tratamentos, assim, mais necessários. Na verdade, eu não posso chamar do tratamento necessário ou único. Porque, às vezes, as pessoas precisam de um medicamento pra ajudar a expandir os brônquios. E diminuir a lesão inflamatória. Mas a fisioterapia, ela é extremamente importante na asma. É, fala um pouco de cirurgia. Como é que funciona? Tem exercícios específicos pra cirurgia? Tem. Dependendo da área, por exemplo, vamos falar de duas cirurgias. Falar de uma cirurgia abdominal. Digamos que a pessoa vai passar por uma cirurgia que vai fazer uma abertura muito grande. Então, com a fisioterapia, a gente vai orientar essa pessoa a alguns exercícios pra melhorar a parte pulmonar. Expandir mais esse pulmão e ajudar na tosse. Então, a gente faz com que essa pessoa, a gente ensina essa pessoa a ter uma tosse melhor e uma respiração melhor. Pra que no pós-operatório, ela não sofra tanto as consequências de dor, por exemplo, de uma restrição muscular. Aí, isso numa cirurgia abdominal, por exemplo. Agora, se a gente pegar uma cirurgia ortopédica, que eu vou fazer um exercício, uma cirurgia de joelho, eu posso orientar um exercício pra essa pessoa pra fortalecer aquele músculo, pra fazer com que aquele músculo esteja mais adequado a receber a cirurgia e retorne mais adequadamente e o mais rápido possível pras atividades normais. Professora, a gente vai pra um rápido intervalo e depois a gente continuar com a entrevista, tudo bem? Sim. O Espaço Comunidade volta já! Se a vida é feita de escolhas, o que faz de você um vencedor? É acordar com vontade de conquistar o mundo? Ter hábitos saudáveis? Correr atrás dos seus sonhos? É, é tudo isso! Além de, claro, estudar numa instituição que te oferece as ferramentas certas para sair da mesmice e vencer. Então, seja um vencedor! Faça a UNG. Vestibular 2015. Inscrições abertas! Estamos de volta com o Espaço Comunidade. Hoje, com a presença da professora Ana Carr, falando sobre o tratamento de fisioterapia na Universidade de Guarulhos. Professora, quais são os principais problemas que os pacientes apresentam? Olha, cada área tem um principal problema. Dentro da Neurologia, nós vemos muitas alterações neurológicas no sentido de que a pessoa tem o AVC. Então, nos adultos o mais comum é o AVC e nas crianças é a encefalopatia, que a gente ainda chama de paralisia cerebral. Então, a gente tem aí algumas síndromes que são até um pouco comuns. Na ortopedia, o mais comum são as fraturas. Na saúde da mulher, por exemplo, nós temos o climatério, que é a menopausa, e temos também as gestantes. Dentro da pneumologia, nós temos essas crises de asma ou mesmo pneumonia, dependendo do tempo. Já nos atletas, a gente tem, dependendo do curso do atleta, a gente tem uma lesão muscular, principalmente. Então, cada área é uma área que vai ter uma queixa principal. Dentro da idade também, então a gente tem assim, não dá para te dizer o principal problema. Cada área tem um problema principal e que a gente é preparado para atender. E no caso do atendimento, quais são os profissionais que trabalham com essa parte? Aqui na universidade, nós temos fisioterapeutas dentro da nossa clínica escola e nós temos os alunos, que passam por um estágio supervisionado e quem supervisiona são os nossos docentes, que são fisioterapeutas também. Nós temos esses dois grupos, os alunos, eles têm um atendimento supervisionado com o professor, tem um atendimento e também os fisioterapeutas, que são fisioterapeutas contratados pela clínica escola para atender a demanda que os alunos não conseguem atender, ou não dá para atender por conta de uma demanda muito alta. Você falou do caso dos atletas. Aqui na universidade, tem o tratamento direcionado aos atletas? Sim, aqui na universidade nós estamos aí com um projeto pioneiro, pelo menos aqui na universidade, que é o atendimento específico para os atletas. Então, nós estamos aí firmando algumas parcerias com alguns grupos de esporte e nós também atendemos os atletas que tenham qualquer lesão aqui na universidade. No caso dos atletas, o atendimento ele é geral ou tem alguma especificação? Por exemplo, só atleta amador, só atleta profissional? Não, dentro do nosso atendimento, nós temos atendimento para várias modalidades. Então, tanto essa pessoa pode ser amador, semiprofissional ou profissional. O que a gente preza é se essa pessoa está fazendo um tratamento pós uma lesão, então a gente pode tratar essa pessoa depois que ela fez uma lesão e reabilitar essa pessoa para ela voltar para o treinamento e voltar lá para o campeonato dela, ou então a gente vai fazer um tratamento de condicionamento físico. E esse condicionamento físico a gente vai atender não só aquele atleta, mas a gente também está atendendo as atletas em grupos. Então, nós temos também essa capacitação de atender os grupos para melhorar a capacidade no esporte. No caso dos atendimentos, você tem alguma projeção de quantas pessoas já foram atendidas no programa? Como que é a quantidade de pessoas em si? No ano passado, nós tivemos um atendimento de mais de 9.700 pessoas, dentro tanto os alunos quanto os fisioterapeutas. Esse ano a gente tem uma projeção maior, porque nós temos aí dois horários de atendimentos e a gente tem uma demanda muito grande, principalmente por conta do atendimento dos atletas, porque a universidade fez uma parceria junto com o SONAF e nós treinamos os fisioterapeutas para as Olimpíadas de 2016. Professora, no caso da universidade, ela faz algum atendimento de fisioterapia fora do campus? Sim, nós temos dois períodos de estágio, estágio supervisionado 1 e estágio supervisionado 2, em que esses períodos são divididos. Uma parte, os meninos ficam dentro do campus, dentro da clínica escola, atendendo as diversas áreas. E num outro semestre ou num outro período, os alunos eles vão a campo. Então, nós temos aí convênios com empresas, escolas, as unidades básicas de saúde e os hospitais. E o fisioterapeuta em si? Como é que é a formação dele? Olha, o fisioterapeuta, ele tem uma formação de 5 mil horas. Essa formação de 5 mil horas, esse aluno, ele tem aulas básicas, desde anatomia, fisiologia, biomecânica. E aí ele vai se especializando, por volta do quinto, sexto semestre, iniciam-se as disciplinas aplicadas. Nessas disciplinas aplicadas, nós dividimos nas áreas da medicina. E aí, no sétimo e no oitavo período, esse aluno, ele faz os estágios supervisionados. Então, é um tempo de 5 mil horas em que o aluno, ele tem, desde uma formação básica feita nos laboratórios, em sala de aula, e ele vai para o estágio, para o campo de estágio, na clínica escola e fora da universidade. Professora, muito obrigado pela sua presença hoje no nosso programa. Você tem algum contato para passar, alguma informação da clínica, horário de funcionamento? Pode ficar à vontade. Sim, nós temos um funcionamento nos períodos da manhã e da tarde, até as 18h40, em que a pessoa pode vir procurar pelo nosso serviço nos telefones 2464 1778 ou 2464 1795. Não precisa trazer o encaminhamento médico, mas aí nós marcaremos e faremos toda a avaliação e também a avaliação dos exames e já começar o tratamento. Professora, muito obrigado pela sua presença. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para a nossa produção, 2464 1796 ou mande um e-mail para tv.ung.br. Esse e outros programas realizados pela tv.ung, você confere nosso canal no YouTube. Curta também a nossa página no Facebook. O Espaço Comunidade fica por aqui e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto